Olá, bom dia, vlog especial, Feliz Natal para você, para mim, para todos nós, que te presente você tenha altas ondas e tudo o que você pediu. Hoje eu estou num pico raro, um pico que não quebra quase nunca, e hoje está funcionando, canto direito de São Conrado, a GoPro, não sei se está dando para ver, mas está um vento bizarro, olha para as como está voando, o vento sudoeste entrou com força, o suel está subindo, tem umas séries loucas perdidas, muito maiores que o tamanho do mar, e lá vou eu. Estou aqui de vermelho, a última vez que eu fui de Papai Noel, eu vim com a camisa do Fortalecimento e me chamaram de Duende Verde, tudo bem, a zoeira não pode morrer, tem que zoar mesmo, então para isso, hoje eu vim de vermelho, combinar com o chapéu, você já deixou o like, e olha que lugar bonito, aqui atrás de mim, aqui atrás de mim, a Pedra da Gara, lá atrás, o Morro dos Irmãos. Praia Deserto, estou gravando numa sexta-feira, tempo meio assim, meio assado, e acho que eu só surfei aqui uma vez, estava bem pequenininho, hoje está contrário, o mar está subindo, deve ter um metro, um metrão, olha o tamanho dessa parede ali, olha. É, está brincadeira não, vou tentar de todas as maneiras, não perder o chapéu, não quebrar a prancha, já estou de 6.1, round pin, dá aquele remadão, e é isso família, chega de blá blá blá, vamos para a. Tchau. Um surfe diferente, os triângulos, está divertido, o mar está crescendo a cada série, vamos ver se eu consigo fazer umas imagens boas. Tomei a sério, perdi o gorro, mas achei, oh oh oh. Brother, soltou os trevas, a prancha foi direto nas pedras, que sorte que não ter curto. Pra esses dias eu venho com 8 pés, não doa mole não, foda. Tomei a sério, é isso família, a prancha foi direto nas pedras, que não ter curto. Caraca, que visual maneiro aqui. Fechou! Música Valeu família, Feliz Natal, muito obrigado por ter dado like no vídeo, até que quebrou uma onda raríssima aqui na cidade. Espero que nesse Natal o Papai Noel traga tudo que você está precisando. Vamos dominar o mundo e pode ter certeza que é só o começo. Vem muita coisa boa pela frente. Ho, 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 aloha!